Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o Pedrinho está doentinho, não está na aula, então a gente está aqui em casa e ele está montando o Lego. Dá oi para a galera, Pedro. Não. Não? Você não queria gravar um vídeo? Não. Ah, só a mãe fala daí? Tá bom. Só a mamãe que fala, pessoal. Lá, ó. Então, aqui tem restos do... Qual é aquele Lego ali, filho? Esse aqui? É. É do cogumelo. Do cogumelo. Todos Minecraft, tá, pessoal? Esse aqui que a gente está montando é do... Como é que é o nome desse mesmo? Ender Drago, não? É do Dragão Doente. Ah, Dragão Doente, tá. Eu vou deixar a página aqui. Esse nós estamos montando. Sim, agora eu vou... Mostra a câmera lá, irmão. Então, vamos... Lá, ó, pessoal, ali tem um que é o da... Aquele ali, ó. É o da raposa. Aqui, qual que é esses Legos aí, filho? Esse daqui? É. Todos misturados, né? Tá tendo... A gente separou por cores, pessoal, porque ainda está vários Legos misturados. Todos do Minecraft. E o Pedrinho vai ganhar mais um. Qual que pediu pro vô? Qual que o vô vai te dar, vô Flaid? Vou pegar o vô Flaid. Ah, o Pedro vai mostrar qual ele vai estar chegando. Tá chegando. Era esse aqui. Esse daí, né, filho? Vou estar lançado da espada. Esse daí vai chegar, acho que domingo por aí, né? O que tu falou? Sim. Não, domingo eu vou comprou. Ah, comprou domingo. E pra chegar, tem... É oito dias pra chegar. Oito dias pra chegar.